Vamos lá. Na verdade, são três perguntas mais ou menos parecidas. Uma o senhor já respondeu dizendo que o consulado está aberto para visto de estudante. Então, essa o senhor já respondeu. Agora, a Sheila e a Larissa, elas querem saber se tem uma previsão da abertura dos consulados no Brasil, se tem uma previsão, e também uma previsão de abertura de fronteira. Não, infelizmente não tem, Cabelo, nenhuma das duas. Não se sabe, até me perguntaram hoje se no discurso do 4 de julho, ontem, do presidente, se ele ia anunciar que as fronteiras estavam abertas. Não. Não anunciou, não vai anunciar. A situação ainda está muito ruim no Brasil, em números absolutos de vistos. E isso impacta não só o processamento das atividades diplomáticas no Brasil, consulares e de embaixada, como também a própria entrada de pessoas aqui. Óbvio que num desequilíbrio de situação social e de saúde, como o Brasil está lá embaixo, os Estados Unidos estão caminhando para a melhora, seria muito ruim que viessem pessoas que pudessem, de alguma forma, trazer a contaminação ou o vírus de novo para cá. Então, não só os Estados Unidos ainda não estão totalmente curados ou com imunidade de rebanho, trazer pessoas implicaria em risco nessa caminhada, essa estabilidade de saúde aqui dentro. E aliado a isso, o Brasil ainda está numa situação muito ruim. Então, o potencial de contaminação de quem está no Brasil ainda é muito grande. Então, eu não acho que vai abrir tão cedo, pelo menos esse ano. A gente costuma estabelecer metas temporárias, né? Tipo, hoje, quando você acha que vai abrir? A minha resposta é, eu não acho que abre esse ano. Eu acho que é uma coisa que vai ficar para 2022. Para os turistas? Para os turistas, Paulo. Galera, mas ó, se você já tem um visto de turista, tem vários, vários países que você pode fazer o seu, a sua, a sua, inclusive, quando... Aconteceu uma coisa bem engraçada comigo, antes de eu pegar essa próxima pergunta, Cabelo. Quando eu entrei, Dr. Walter Santos, eu entrei, eu venho com o meu passaporte americano, já cortei a fila, não tinha ninguém, fui lá. O agente olhou assim para mim, olhou para o meu... Eu tirei minha máscara, eu estava de boné, eu levantei o boné. Daí ele falou assim, de onde você vem? Eu falei, do Brasil. Só que eu estava vindo, realmente, do Panamá, eu estava vindo, porque fez escala no Panamá. Só que de onde eu estou vindo, do Brasil, né? Aí eu só fiz escala no Panamá. Ele falou, ó, você fez quarentena no Panamá? Aí eu olhei para ele assim, falei, você está com o meu passaporte americano na mão. Eu não preciso fazer quarentena, eu tomei vacina. Ah, estava brincando, estava brincando. Eu achei interessante ele fazer este... Essa associação de quarentena, né? Porque eu acho que é muito comum agora, galera, todo mundo vindo... É, mas aqui entre nós é uma perda de tempo de um oficial público, porque, na verdade, se você está com o passaporte americano, você não está sujeito à quarentena. Quer dizer, ele está perdendo saliva e tempo dele, que podia ser utilizado de forma mais preciosa para outras coisas, enfim. Mas, de fato, você falou certo, você falou a verdade, não tem nada errado. Não, não tem nada errado.